Olá rapaziada, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo Desta vez eu vou mostrar pra vocês aqui uma série de pets do Smoke Pet São várias e várias atualizações Infelizmente, rapaziada, por políticas do YouTube Eu não posso deixar links aqui do pet, tá? Então aí vocês vão ter que pesquisar, tá? O nome do pet é Smoke Pet 9.5, tá bom? Eu vou colocar várias séries aqui com os nomes certinhos É só vocês jogarem no Google que vocês vão achar, eu garanto pra vocês E assim, eu já tinha feito algumas videoaulas, tá? Ensinando até como baixar e como instalar também Só que eu fui pesquisar mais a fundo e eu vi que realmente não posso fazer isso O canal simplesmente, a hora que eu for solicitar a monetização Dependendo como for, ele não vai nem atender a monetização E talvez eu tome strike direto E dependendo da quantidade de vezes que eu tiver feito, né? Eu ia ensinar todos os pets que eu ia colocar no ar Eu ia ensinar vocês a baixar e instalarem, entendeu? Então, infelizmente, eu não posso fazer isso, tá? Infelizmente, eu não posso fazer isso Desculpa se o áudio vai estar meio ruim Até não obra aqui do lado da minha casa Aí é complicado mesmo, mas eu preciso gravar De qualquer jeito, né? Senão o canal fica sem vídeo Mas é basicamente isso mesmo Se você não conhece o canal ainda Não é daqui do canal Se inscreva aí Tem vários e vários outros vídeos de pets Aqui também é basicamente isso Bora pro vídeo Bom, rapaziada, esse aqui é o primeiro, né? Então é tipo um option file, basicamente, né? Que é o primeiro que eles lançaram dos pets Smokepets Como vocês podem ver, não muda quase nada no jogo, né? Tem aqui as ligas Premier League Skybat Championship também League 1 e League 2 Série A1 e Série A2 Aqui também Aqui a liga holandesa As duas ligas espanholas Tem aqui a liga portuguesa Bundesliga Outros times da Europa que são... Deixa eu ver aqui Tem algum time importante O Galatasaray tá aqui A liga turca, né? Tem Rangers aqui também Malmo Vários times da liga russa Tem vários times aqui Campeonato Brasileiro Aqui só tem a Série A, né? Daquela época, né? De 2017 Atualizado Tudo certinho Vocês podem ver os nomes aqui, ó Tudo certo Se eu não me engano aqui é no final de 2017 O Vasco aqui também Vitória Vitória tava na Série A Ó, esse aqui é o Campeonato Argentino Vocês podem ver Todos os campeonatos aqui Estão com escudos, tá? Então Esses vídeos aqui São basicamente pra você aí Que quer jogar Option Fire da época, entendeu? Aqui, como eu sempre digo no canal Tem pra todos os gostos, tá? E a gente traz de tudo mesmo A gente fala que Ah, quando você faz de tudo Você não faz nada Ah, eu provei que é o contrário Olha só Isso aqui é interessante, né? O Internacional tá aqui Por que o Internacional tá aqui Em outros times da América Latina? Ah Foi a época que o Inter caiu de divisão Ah Por isso que não tinha Nessa época aqui Como é de 2017 O Inter caiu em 2016 O Campeonato 2017 Não tem o Internacional Ó Como vocês podem ver aqui Os escudos estão tudo certinho, né? Brasileiro, todo mundo sabe Que já tudo certinho no PES Mas vamos ver da Premier League, ó Como vocês podem ver aqui, ó Vou passar rapidinho aqui pra vocês Dá uma olhada, ó Todos os escudos certinhos Tudo certinho aqui, rapaziada Não vai ter nada diferente não Acredito eu que não Ó Realmente tá tudo certinho aí Tranquilo Certinho Rapaziada Meu microfone já é ruim Tá Até não obra aqui Então Eu peço a paciência de vocês aí É basicamente só pra mostrar pra vocês mesmo Dependendo do jeito que ficar o vídeo Eu nem vou colocar eu comentando nada Eu só vou botar a imagem mesmo Acho que dá pra botar a imagem assim O barulho vai ficar um pouco de fundo Mas vai parecer que tá do meu lado Ó Vocês podem ver aqui Até a série B da Itália também Já tá aqui, ó Certinho também Tudo aqui certinho também Esse aqui é o Smokepatch 9.5 Tá Então é o primeiro Pra vocês que já acompanham aqui o canal Manja um pouquinho mais de patch É só vocês entrarem lá no site deles, tá É o máximo que eu posso fazer aqui pra vocês Infelizmente Rapaziada Infelizmente a gente tem que lançar conforme a música, né Eu queria muito fazer os vídeo-aulas aqui pra vocês Queria fazer um monte de coisa Mas não é assim que funciona, entendeu Tem que pensar em primeiro lugar no meu canal Como vocês viram aí É um trampo do caramba E eu não ganho um centavo com isso, tá Eu não ganho um centavo Tem mais de 300 vídeos aí Como vocês podem ver Tá tudo atualizado aqui certinho Pelo menos os escudos, né Vamos dar uma olhada aqui Face, rapaziada Eu não coloquei face, tá Não coloquei face Então é bem provável que vários jogadores não estejam com face Mas isso vocês podem colocar também, tá Não tem nenhum problema É só vocês irem lá Certinho Vamos aqui em editar o jogador Vamos ver aqui como é que tá Face não vai ter quase nenhuma, né As faces normais do Do FIFA Do PES, né Então, por incrível que pareça Eles estão Ah, já vem várias faces de Ah, não Vem face sim, rapaziada Vem face sim Várias faces aqui que não são do PES 2017, tá Várias e várias faces aqui, ó Beleirinho Estou passando nos times assim mais conhecidos Da época, pelo menos Ó, não, vixe, tá tranquilo, tá tranquilo Tranquilo, as faces estão boas também Vamos ver aqui como é que tá Vamos aqui na Feriatinho Vamos ver a Juventus Juventus, ó, já tinha um bufom naquela época Olha a face do bufom Douglas Costa Essa aqui é aquela Juventus que jogou contra o Real Madrid 2017 na final É, acho que é esse time mesmo Mandos o kit Ó o de bala 24 anos o cara tinha Guaim É, rapaziada, tá tranquilo aqui, tá Em questão de faces aí Também tá tranquilo Dá pra vocês Ter uma experiência muito boa Vamos ver o Milan Ó a face do Donnarum É, o Milan nessa época aqui Não tinha tanto jogador conhecido, né Milan Vamos pro Barça, né É, o Barça vai ter Praticamente todas as faces Porque o Barcelona praticamente é o É, ó Barça tudo certinho É, aqui já tá mais pra 2018 Praticamente, né Então ali vai ficar entre 2017 e 2018, né Esse uniforme é de 2018 Se não me engano É, o Paulinho tava lá É Essa temporada vai ficar meio pro final de 2018, tá Eu coloquei um update, tá Eu baixasse o patch normal seria só 2017 mesmo Mas esse aqui é entre 2017 e 2018, tá Então já fiquem cientes disso Porque eu lembro que o Paulinho no Barcelona foi em 2018 Bom É basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês Eu vou fazer vídeos curtos e rápidos Pra não encher o saco também De ficar só fazendo um vídeo gigante de 17 minutos também Mas aí basicamente pra vocês verem que o patch tá aqui Tá legalzinho É da Smoke Patch Uma empresa aí confiável Eu uso todos os meus patches aqui Eu já recomendei pra vocês Muita gente aqui também curte bastante a empresa Gosto bastante deles Porque realmente eles vão direto ao assunto Não tem muito Flum, 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 entendeu Não, sabe Realmente o patch funciona Funciona no jogo Não trava Principalmente rapaziada Vou falar da minha experiência O patch 2017 Comigo nenhum patch da Smoke Patch travou, tá Nenhum Crashou Teve algum erro, nada, nada, tá Nada Tá Então comigo nunca aconteceu Com outros patches já aconteceu Várias vezes Tá Mas é basicamente isso Bom Se você gostou Agora sim no final do vídeo Deixa aí o seu like, tá Deixa aí o seu like E se você tiver interessado nesse tipo de conteúdo Se inscreva aqui no canal Convido você a se inscrever aqui no canal Porque aí sim você vai receber outros conteúdos igual esse Estou preparando vários e vários conteúdos, tá Eu vou trazer vários e vários patches aqui também Só mostrando pra vocês Lembrando Só vou mostrar, rapaziada Infelizmente eu peço desculpa pra vocês Porque É assim que a banda toca, rapaziada A gente tem que se adequar Fazer o que Eu já tinha várias vídeo Vídeo aulas preparadas aqui, ó Tanto é, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Pra não falar que eu tô mentindo Ó, pra vocês verem aqui, ó Já tinha preparada a vídeo aula aqui, tá De como baixar e tudo mais Aí eu fui olhar um pouco mais Ah, meu amigo Falei, ah Isso aqui vai dar ruim E já tinha outro aqui pra editar, ó Depois eu vou trazer É Outros patches, tá Só que eu só vou infelizmente mostrar Aqui eu mostrava como baixava e como instalava, né Infelizmente eu não posso fazer isso Tá Mas é basicamente isso mesmo Vou deixar pra vocês aqui o vídeo de um último patch que eu coloquei aqui Se vocês se interessarem É só clicar Valeu Falou Tchau, tchau